A Capcom pediu a opinião dos fãs, então eu vou dar a minha opinião Eu jogo Resident Evil desde o 1 E eu joguei todos, ok? Todos E essa é a diferença de um fã para um fã boy, certo? Eu vou dar aqui a diferença de um fã para um fã boy Eu sou fã de Resident Evil, eu joguei todos, eu zerei todos, certo? Tanto os principais quanto os spin-offs Eu gostei demais de Resident Evil, 1, 2, 3 Vou começar a história com o Leon Kennedy Só um disclaimer, eu não joguei, não zerei Resident Evil 2 na época que lançou, ok? Eu nunca zerei Resident Evil 2 na verdade Então para mim é tudo novidade Eu joguei o 1, pulei o 2, na época quando eu era moleque, eu não tinha acesso ao jogo que eu queria Eu tive o 1, depois tive o 3, e aí o 4, 5, 6 e o 7 Mas o 2 é tudo novidade para mim Eu joguei muito pouco do 2, então isso aqui vai ser legal porque vai ser tudo novidade Essa é a diferença de um fã para um fã boy Eu sou fã de Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos Eu nunca zerei Resident Evil 2 na verdade Mas o 2 é tudo novidade para mim Eu sou fã de Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos Eu nunca zerei Resident Evil 2 na verdade Zerei todos